Vamos falar de educação agora? Começam hoje as inscrições para a primeira seleção do ProUni de 2021. São mais de 162 mil bolsas. Tem ofertas em todos os estados e também no Distrito Federal. Vamos ao Rio de Janeiro, Alessandra Lago conta pra gente. Alessandra, como é que faz pra concorrer a uma bolsa? Bom dia! Olá, Renata, bom dia. Pra concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar a renda familiar bruta mensal de até um salário por pessoa. Para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa. O candidato deve ter cursado o ensino médio completo em instituição de ensino pública ou com bolsa em escola da rede privada. O estudante também precisa ter feito o Enem 2019, ter alcançado no mínimo 450 pontos de média nas notas e não ter zerado a redação. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 19 de janeiro, da segunda chamada em 1º de fevereiro. Também há a lista de espera, que será divulgada no dia 22 de fevereiro. A relação das instituições de ensino, dos cursos disponíveis e o cronograma está disponível na página do ProUni na internet. www.prouniportal.mec.gov.br www.prouniportal.mec.gov.br